Fala galera, e aí beleza? Esse aqui é o seu novo canal, a gente está começando um canal bacana com conteúdos extrovertidos, divertidos, para trazer felicidade e alegria para a galera E eu com a produção já estava pensando em falar sobre um tema que é super comum na infância de todo mundo Aquela grande surra que você já levou com certeza, você já teve aquela grande surra inesquecível E para a gente poder ficar mais entrosado um com o outro, eu vou falar da minha história A maior surra que eu já tive na minha infância, que eu vou te falar, viu? Vamos lá! Tem um certo dia que eu peguei, eu estava na casa dos parentes meus no sítio da minha avó Aí quando junta aquela galera, aquele monte de gurizada, fica se achando Power Rangers, Superman E pegou, a gente resolveu, não, vamos sair escondidos, vamos banhar uma lagoa E aí a gente pegou, a gente partiu para essa lagoa E aquela beleza também, banho de ponta, papapá, beleza? Quando eu olhei para a parte de cima, não vem estradinha de chão, longe lá e tal Cheio de poeira lá, se é bizarro, cheia canada de terra Quando eu olhei, menino do céu, para mim a grande surpresa Em que estava chegando a minha mãe com um pedaço de pau desse tamanho Porque dizem que a lagoa é a coisa mais perigosa do mundo, né? E que eu não sei de onde tirar essa ideia De repente eu peguei, já saí, já saí tudo correndo, temendo Ai meu Deus, e agora eu vou apanhar? E agora? Meu Deus, eu estava me cagando todo Minha mãe chegou, meu irmão olhou para mim Sacanagem Eu não sei se você tem mais É menino Aí eu Não, mãe, mãe, não, mãe, mãe, eu tenho confiado Minha mãe só pegou, me olhou com aquela cara de morro Eu tenho que desfilar no fio das patas Na hora eu pude ver minha mãe virando rinete Pelos poderes de Grayskull Eu tenho a força Ela me pegou e me coisa por lá no chão Mas o problema é que tem algumas crianças que não choram E aí eu era um deles, né? Que só me carregava Ai, 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 ai E aí minha mãe descendo E aí minha mãe descendo E o duro que eu nunca Eu não conseguia chorar Eu não sei por que Eu não chorava Não sei quem que inventou Esse ditado Água mole, pedra dura Tanto bate até que fura Se eu achar esse cara que inventou esse ditado Eu quebro ele no pau Mas de repente me batendo, né? E aí ela via que eu não estava chorando E ela Menino, que satanás Que não chorem E aí você não fica cacete Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura Você vai chorar, moleque Você vai chorar E meus filhos ficaram Só olhando Cadê meus amigos? Cadê a galera? Ficar só olhando Fazer o que, né? A vida é assim Então galera Essa foi a minha história Se você tem um grande suor Que você levou Se nunca esqueceu Posta no comentário aí embaixo, viu? E dá aquele like Pra poder incentivar o nosso canal E é isso aí galera Valeu É nóis Tchau 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 Tchau